Fala galera, tranquilo? Prazer, meu nome é Gustavo e hoje vamos contar a história do Lucas Rodrigues Moura da Silva, mais conhecido como Lucas Moura. Ele nasceu no dia 13 de agosto de 1992, em São Paulo, na capital. Categorias de base. Começou sua carreira na escolinha do ex-jogador Lucas em Diadema. Lá passou a ser chamado de Marcelinho, devido a sua aparência parecida com o ex-jogador Marcelinho Carioca. Seis meses depois, ele teve uma breve passagem pela escolinha do Santa Maria, em São Caetano do Sul, que agora se chama Cracks do Futebol, sob comando do treinador de Seu Gabriel Couto. Corinthians. Aos 10 anos de idade, Lucas foi para o Corinthians, onde permaneceu nas categorias de base durante 3 anos, até completar 13 anos de idade. Os pais do Lucas pediram para que o seu filho tivesse acompanhamento de nutricionista no Corinthians, para ganhar massa muscular. Também pediram para arranjar uma escola que fosse próxima do clube e um alojamento para evitar que o jogador se sobrecarregasse demais e, com isso, correr o risco de ter uma queda no seu rendimento escolar e também no futebol. Esperou por uma solução do Corinthians durante 3 anos, mas sempre recebeu, dos dirigentes, a mesma resposta. Com o término do contrato com o Timão, o pai do Lucas foi convidado a visitar o CT do São Paulo, em Cotia. Ele ficou satisfeito com o método de trabalho nas categorias de base e também pelo fato que o clube também exigia que os jogadores da base tivessem um bom desempenho escolar. Chegado a São Paulo. Logo após chegar ao clube, com 13 anos de idade e ainda com o apelido de Marcelinho, o jogador teve um crescimento no desempenho no seu futebol. E no primeiro ano do clube, Lucas foi campeão paulista da sua categoria, atuando pelo novo time. Lucas brilhou na conquista da Copinha de 2010 e foi chamado para o profissional no mesmo ano. Profissional. Lucas se juntou ao profissional do São Paulo em 2005 e aos poucos foi se firmando na equipe principal do time. Por causa das suas boas atuações nos jogos e também por causa do seu alto nível de desempenho dentro do campo, com isso ele conseguiu vaga como titular de São Paulo. Depois de jogar 9 partidas com um profissional sendo chamado pelo apelido de Marcelinho, o jogador pediu para ser chamado pelo seu nome verdadeiro. E que não havia pedido antes porque achava normal, mas resolveu mudar porque queria fazer a sua própria história no futebol, sem ser comparado com ninguém. Foram dois anos defendendo São Paulo. O ponto acumulou 128 jogos com 33 gols marcados, 25 assistências e o título da Copa Sul-Americana, o último do São Paulo até hoje. No dia 12 de dezembro de 2012, Lucas fez sua última partida pelo São Paulo. O jogador balançou as redes e deu uma assistência na vitória dos paulistas por 2x0 para cima do Tigres, da Argentina, garantindo o troféu da Copa Sul-Americana. Lucas foi vendido ao Paris Saint-Germain ainda em 2012, mas se apresentou ao Paris no início de 2013. PSG No dia 8 de agosto de 2012, o São Paulo anunciou a venda do Lucas ao Paris Saint-Germain por 43 milhões de euros, cerca de 108,34 milhões de reais, se tornando na época a segunda maior transferência em toda a história do futebol brasileiro. E atualmente é considerada a quarta maior venda da história do futebol brasileiro. Uma curiosidade sobre essa transferência é que estava tudo acertado entre o Lucas e o Manchester United, mas o PSG conseguiu convencer o jogador a ir a Paris. Lucas fez sua estreia pelo PSG já no dia 2 de janeiro de 2013. O que prometia ser a consolidação de um jovem talento brasileiro no exterior, acabou por ser uma época marcada por irregularidades. Em 5 anos no clube, Lucas nunca alcançou o potencial esperado pelo clube. Fez 229 jogos pelo time francês, com 46 gols e 49 assistências. Lucas foi vendido ao Tottenham em janeiro de 2018, depois de um período de baixa no PSG. Sem espaço na equipe titular e saindo do banco somente 6 vezes na temporada 2017-2018. O Fuscado pelas contratações de astros, como Neymar e Mbappé. O brasileiro na época declarou que estava muito infeliz no clube e queria sair. O contrato firmado com os ingleses é válido até 2023. E a negociação custou cerca de 25 milhões de libras, por volta de 127 milhões de reais, aos cofres do Tottenham. Tottenham. Lucas recuperou o bom futebol no clube inglês, conseguindo atuar mais em relação aos últimos anos de PSG. Depois de um período de adaptação natural, o brasileiro participou de praticamente todas as partidas do Tottenham na temporada. Foram 46 jogos, com 12 gols e 2 assistências. O atacante, inclusive, começou a temporada como titular, na ausência do sul-coreano Son. Com a volta do camisa 7, Lucas voltou para a reserva, sem perder o status de peça importante no elenco inglês. Na semifinal da Champions, o brasileiro provou seu valor. O Tottenham havia perdido na primeira partida para o Ajax, em casa, por 1x0. E precisava da virada para alcançar a inédita final de Liga dos Campeões. No jogo de volta, na Holanda, depois de um 2x0 de vantagem para o Ajax, Lucas Moura conseguiu virar o jogo. Marcando o histórico hat-trick. E o terceiro gol da classificação só saiu aos 50 minutos do segundo tempo. Fazendo a virada heróica do Tottenham e marcando seu nome na história do clube. Então galera, essa daqui foi a história do Lucas Moura. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal e deixa aí sugestões de próximos vídeos que podemos fazer. Então é isso, falou, fui e tchau. Até o próximo vídeo.